Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unissal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. O entrevistado dessa semana do programa Empresários em Destaque é o mestre em Mudança Social e Participação Política, Félix Sirianni. Félix, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Muito obrigado, Anderson, obrigado pela oportunidade, pelo convite e fico à disposição para a gente poder bater um papo. Maravilha. Antes de iniciarmos a nossa entrevista com o Félix Sirianni, nós iremos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Precisando de uma folha de pagamento fácil de usar e pronta para o E-Social? Então conheça Folha Fácil, sistema multi-usuário, multi-empresas e com suporte técnico de qualidade reconhecido e respostas rápidas e eficientes. Tem treinamento e acompanhamento presencial na implantação, com possibilidade de conversão da sua folha atual para nós. Você pode acessar o sistema via TS de onde estiver, de maneira fácil, pode ainda disponibilizar o auto-atendimento aos seus colaboradores através do portal na web. Nossa folha de pagamento é completa. Você pode integrar informações do seu ponto eletrônico, evitando a digitação de movimentos. Pode efetuar créditos através de remessa eletrônica, economizando tempo. Tem controle na entrega de documentos, emissão de kit admissional personalizado, administração e cálculo de todos os tipos de benefícios, administração e cálculo para qualquer vínculo empregatício previsto na nossa legislação. Tem cálculo de diferença de folha, rescisão, férias e benefícios e aderência total ao E-Social sem custos extras. E ainda tem a possibilidade de contratar outras soluções integradas de forma gradual, tais como o módulo financeiro e contábil. Organizar para que você obtenha o melhor resultado é o nosso negócio. Folha fácil da G-Infor é fácil, completa e reconhecida pela oitava vez como uma das melhores do Brasil pelo top of mind de RH. G-Infor, tecnologia para gestão administrativa. Voltamos aqui com o programa Empresários em Destaque. Nossa primeira conversa aqui, Félix, eu queria começar tratando sobre a sua... Você acabou de passar recentemente pela defesa pública de mestrado, onde trouxe temas, dois temas muito relevantes para a atualidade, que é a questão da mudança social e da participação política. Nesse sentido, Félix, eu gostaria muito de saber como efetivamente nós podemos fazer, usufruir, construir uma mudança social a partir da participação política. Anderson, eu acredito que a nossa proposta, e eu sempre defendo essa ideia, para a gente começar a fazer mudança social e fazer a participação política, a gente precisa de rodas de conversa. Não adianta hoje, na atualidade, grandes manifestações, eventos de massa. Mas eu acho que conversa, conversa de bar, conversa nas escolas, nas igrejas, para perceber que as políticas públicas, por mais que a gente fale, e que tenha pessoas que ignorem ou política não se discute, eu acredito que a gente precisa discutir sim. Até para perceber o quanto ela impacta na nossa vida, ela afeta a nossa vida. E, às vezes, a gente não sabe nem como. E fica só reclamando, só reclamando, mas a gente precisa participar. E essa participação, primeiramente, pelas rodas de conversa. Depois, nós temos sessões nas câmaras, abaixo-assinado, nós temos também fóruns de discussões, conferências, audiências públicas, conselhos de direitos. Tudo isso são formas de participação. E a gente precisa estar nesses lugares. Porque se a gente não estivermos, se nós não estivermos, outras pessoas vão ocupar esses espaços e com ideias, talvez, que contradizem conosco. Entendo. Esse programa está sendo transmitido ao vivo. Então, se você que nos acompanha e desejar enviar uma pergunta para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. Ô, Félix, eu quero aprofundar num discurso, no seu discurso, na verdade, num ponto do seu discurso, que trata da questão do diálogo. Você já deve ter percebido, como alguém que estuda isso, que hoje o discurso político enfrenta uma certa polarização. Nesse sentido, ele prejudica o diálogo e o encontro do bem comum quando o assunto é política? Com certeza. A gente percebe que os extremos são muito ruins. A esfera pública é uma esfera de diálogo. Então, a polis, o espaço de discussão, apresenta diferentes interesses. Mas a gente precisa saber lidar com os interesses diferentes. E só porque eu penso de tal maneira, o outro não é meu inimigo. E essa polarização acaba... Você pensou diferente de mim, eu não quero mais diálogo. Não, nós precisamos dialogar. Que pontos que nós chegamos em determinada ação e como que a gente enxerga, como que a gente vê, como a gente executa as ações para o bem comum. Então, essa polarização é muito ruim. Nós precisamos sentar e conversar e direcionar propostas coletivas. Então, e a gente vem percebendo, inclusive, pelas redes sociais, né? Sim. Essa polarização extrema. E que acaba perdendo toda a essência do diálogo. E de conhecimento, de conhecer o outro. Você, por algum motivo, me fez relembrar aqui uma fala, mas eu não me perdoe, porque eu não lembro. O autor, ele diz o seguinte, eu posso não concordar com aquilo que você disse, mas eu vou lutar até o fim para que você tenha o direito de dizê-lo. No fundo, é um pouco isso que está faltando, ô Félix. Exatamente. A gente percebe que, por exemplo, eu não preciso concordar com o que você está dizendo. Mas eu preciso permitir que você diga. Eu não posso censurar. E isso é uma outra coisa que a gente vem percebendo ao longo desses últimos anos, que é uma censura muito grande. Em relação ao outro? Ao outro. E aí você censura as pessoas porque pensam diferente. E a gente não vai percebendo. Tem um poema de brecha que vai falar isso. Chegaram no meu vizinho, levaram meu vizinho. Levaram as mulheres, levaram os negros. E a hora que chega, a hora que eu percebo, estão me levando. E agora não tem mais ninguém para me defender. Exatamente. Fui indiferente, né? Fui indiferente com o outro. Então, acho que a sua frase me remeteu também a esse poema tão bonito, que vai falar que a gente precisa se preocupar também com o que está acontecendo com o outro. Ô Félix, essa polarização no seu entendimento, ela de alguma forma, ela reflete a falta de entendimento da essência do conceito que é política? Sim. As pessoas deixaram... E eu acho que isso é uma coisa que, principalmente nesses últimos meses, eu pude andar em algumas cidades falando sobre políticas públicas. E eu percebi que as pessoas começaram a discutir mais sobre política, mas perderam a essência, que é essa essência. A polis, quando pensou, o politikós, a cidadania, era discutir maneiras de direcionar o bem-estar da sociedade. E hoje não. A discussão fica muito focada na ideologia, e isso vai transparecendo. E aí essa discussão passa apenas na questão ideológica. Agora, me diga uma coisa, no seu ponto de vista, de uma pessoa que estuda isso, que desenvolveu um mestrado em cima disso, e que efetivamente trabalha profissionalmente nessa área, para onde essa polarização pode nos levar, ô Félix, do seu ponto de vista? Ou também pode não nos levar? Eu acho que essa polarização não nos leva a crescer. O que eu quero também deixar claro é que eu não estou dizendo que precisamos ficar neutros. Sim. Nós precisamos tomar posições, mas, ao mesmo tempo, precisamos discutir e estar aberto a mudanças e ao diálogo. O que a gente vem percebendo ao longo da história é que esse tipo de polarização pode gerar grandes catástrofes. Guerras. Guerra civil. Guerra civil. Ideias como foi a questão do nazismo, onde você... Não quer ouvir o outro, mas eliminar o outro. E eliminar o outro. Então, de uma maneira negativa, eu acho que essa polarização acaba podendo levar a nossa sociedade a isso. Porque a gente passa, e aí as pessoas às vezes não conseguem perceber isso, que a gente tem a polarização política, mas, ao mesmo tempo, isso vai passando por outras questões, como gênero, orientação sexual, pensamentos filosóficos, disciplinas, áreas de humanas exatas. Então, a gente vai polarizando tudo. E isso vai fazendo com que, ao meu ver, a violência também comece a aumentar. Então, a violência com o outro. Pensou diferente, eu vou atacar. E isso sai só do campo político e começa a entrar nas esferas privadas também. Do que eu penso, do que eu sou. Félix, claro que essa situação é uma situação que realmente, de alguma forma, ela coloca uma preocupação, e até, no meu entendimento, dependendo do Gratão, certo temor. No seu ponto de vista, como que a gente pode transformar esse quadro a partir do processo da educação? A educação é um espaço privilegiado. Porque, de uma maneira ou de outra, todos nós precisamos estar dentro da escola. E aí eu vou pensar numa educação restrita ao ambiente escolar, primeiramente. Então, acho que dentro da escola favorece o respeito ao outro. Nós conversávamos ontem, dentro da sala de aula, sobre Mahatma Gandhi. Ok. E um dos exercícios era que os alunos pudessem identificar por que ele foi tão popular na época e que atitudes que ele tinha. E eu acho que isso é o que a escola também pode favorecer. O respeito à diversidade, à paciência, o respeito ao outro. E a partir de pequenos processos dentro do ambiente escolar, a gente vai amadurecendo e vai conhecendo as outras realidades, outras culturas, outros valores. Pensando de uma maneira, de uma educação mais ampla, as próprias obras sociais, os movimentos sociais, movimentos dentro da igreja, pode favorecer isso. Essa educação, esse processo educativo, para além do ambiente escolar. E aí também faz com que, aos poucos, isso vá ampliando esse debate. Me corrija se eu estiver errado, mas, de alguma forma, você vem propor o exercício da pluralidade nesse processo educativo, de forma que, exatamente, o exercício da pluralidade possa estabelecer e estimular o diálogo. Sim. É porque nós vivemos num mundo plural. Nossa sociedade é tão complexa que ela vai nos transformando e vai nos mostrando todos os dias que existe uma pluralidade de linguagens, de expressões, de culturas. e eu acredito muito que nesses espaços que a gente vai crescendo. Eu só cresço a partir do meu envolvimento, do meu conhecimento com o outro. Ô Félix, e se tratando de Brasil, no seu ponto de vista, não seria esse o lugar mais propício para o exercício da pluralidade? Com certeza. Com certeza. Esse espaço de construção da pluralidade, ao mesmo tempo, a gente precisa também perpassar por um investimento, por uma reforma desse espaço, onde a educação seja a base e não o inimigo. Eu percebo um pouco também nesse sentido. Muita gente atacando a educação. Sim. E não por falta de investimento, mas por aqueles que ocupam os lugares dessa educação, principalmente os professores. Eu li um livro recentemente do Paulo Freire, se eu não me engano, acho que o título é Conscientização. Ele vai dizer que esse processo da conscientização gera a desmitologização do sujeito. Talvez seja isso que esteja faltando nesse contexto que estabeleça o diálogo entre o diferente, entender o outro como sendo diferente, respeitar, de forma que eu possa não olhar para o outro como um mito, mas como alguém que tem algo diferente que pode contribuir ou não para aquilo que eu entendo que é melhor para mim. Então, nesse processo de conscientização, e aí eu vou usar um pouco da questão de projeto de vida, que é um pouco da minha área de estudo também. E de trabalho, inclusive. Exatamente. o William Damon vai falar assim que a pessoa que não tem projeto de vida, ele vai seguir para qualquer direção. Então, a partir do momento que eu perco a minha identidade, eu perco o meu projeto, não tenho um projeto de vida, não penso nisso, eu vou seguir qualquer direção. e aí ao seguir qualquer direção, aquele que eu achar que é um mito, que é o salvador, ou que tem o discurso de fácil acesso, eu vou seguir. Ok. Eu gosto muito de um trechinho do filme da Alice que ela encontra com o gato e ela fala, pergunta para o gato que caminho ela deve seguir. O gato pergunta, mas para onde você quer ir? ela fala, não sei. Ele fala, então se você não sabe, qualquer um dos dois vai te chegar ao seu objetivo. Então, acho que isso falta, a gente identificar que propósito que nós temos para a vida. E aí, a gente consegue diferenciar e não seguir como um abatedouro. A gente vai seguindo aqueles que têm um discurso fácil, que são visto como salvadores e não conseguem nem fazer um debate, uma reflexão crítica sobre as atitudes dessas pessoas. Ou seja, a ausência de uma reflexão e um posicionamento crítico é aí o ambiente propício ao surgimento de gurus, de mitos e coisas e configurações relacionadas. com certeza. E aí, voltando, eu contava para você, sou professor de filosofia, então, eu gosto muito de me remeter à filosofia grega. A mitologia é um pouco nesse sentido. O que você não sabia explicar, você criava deuses e ia lá fazer a sua adoração e você precisava seguir e agradar esses deuses. Então, eu acredito que esses gurus que surgem, esses mitos, na mesma linha. eu não tenho uma reflexão, eu não conheço, eu não sei. Então, eu vou para alguém que fala que conhece, alguém que sabe ou que o discurso aparenta saber sem pensar na prática, sem perceber e sem pensar que tipo de prática essa pessoa teve. Teve, tem. Entendo. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. queremos você que afirma meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unissal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que nesta sexta-feira traz o mestre em mudança social e participação política Félix Siriane. Félix, essa segunda parte do programa eu gosto de deixar assim para questões, conversar um pouquinho sobre questões existenciais, mas eu quero me remeter a uma fala sua do primeiro bloco desse programa que é a questão do projeto de vida. E nesse sentido eu gostaria de saber do Félix. Qual é, Félix, o seu grande projeto existencial? Pensar projeto de vida é pensar propósito. Então, meu grande projeto de vida na na linha familiar então a família sempre como prioridade e como propósito poder aí no campo profissional acadêmico é contribuir e impactar a vida das pessoas. Então, sempre pensando projetos que possam auxiliar outras pessoas e que essas outras pessoas possam também me impactar. Compreendo, compreendo. Félix, quando a gente trata de vida, a gente sempre pensa em três aspectos, o passado, o presente e o futuro. Nesse sentido, eu gostaria de saber se o conceito de futuro ele de alguma forma te traz algum certo temor, um certo desconforto. não. O futuro a gente vai construindo. Falar que eu tenho medo do futuro não. Mas, claro, que a gente vai pensando naquelas pessoas que a gente vai perdendo e aquelas pessoas que estão próximas da gente. então, o quanto daqui a alguns anos pode já não estar. Então, acho que essa questão de familiaridade, isso acaba gerando, e aqueles que estavam, viveram comigo 30, 35 anos, como que vão estar daqui 30, 35 anos? mas não pensando enquanto pessoa não tenho medo do futuro. E me diga uma coisa, Félix, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você gostaria de fazer? Estar com quem eu amar, quem eu amo. Acho que é o maior desejo, acho que de todos, no último dia de vida, estar com as pessoas que te fazem bem. Esposa, enteado, pai, mãe, tios, primos, irmãs, cunhados, acho que amigos, então, pudesse, no último dia de vida, juntar todas as pessoas que eu amo, seria o meu maior desejo. Sua fala me trouxe agora, um autor que eu conheci no mestrado, Félix, que é o Jorge Larossi, ele faz a seguinte o homem se faz ao se desfazer. Você, na sua vida, já se desconstruiu algumas vezes, Félix, para se construir novamente? Muito, muito. E eu queria citar algo mais recente. Em 2017, eu fiquei desempregado. Depois de trabalhar em obra social, fui para o campo político. 2017 foi um ano que eu tive que se reinventar, me reconstruir e pensar alternativas. Então, além de estar no primeiro ano do mestrado, em 2017, pensar formas que eu pudesse, pelo menos, pagar as contas de casa. E aí, com a ajuda do meu cunhado, montei um bistrô dentro da academia dele e vendia lanches naturais, sucos, coisa que eu nunca estudei, nunca imaginei fazer. E uma outra forma que foi uma experiência também maravilhosa, que foi trabalhar como motorista de aplicativos. e eu sempre pensei, na época que eu estava, até em montar um livro, um blog, porque são tantas histórias que as pessoas contam dentro do carro, que é criar uma confiança diferente. A pessoa entra no seu carro, você não conhece ela, ela não te conhece e de repente ela está contando a vida. Então, foram dois momentos que eu tive que me desconstruir para se reconstruir. E isso fez com que eu aprendesse muitas coisas e crescesse muito. Félix, eu gosto de trazer uma fala aqui, na verdade é a reprodução de uma pergunta que eu acho muito interessante. O Steve Jobs certa vez disse que trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Eu pergunto para o Félix, você trocaria toda a sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por que? Na minha área, eu acho que Paulo Freire. Por que? Eu acho que ele tem um jeito de fazer educação muito diferente do que a gente vem estudando e vem fazendo na prática. Então, eu acredito que poder conversar com ele e pegar a essência de tudo o que ele pensava, que não era uma metodologia, que não era... Hoje a gente fala metodologia de Paulo Freire, mas não era uma metodologia, era um jeito de pensar, um jeito de ver educação. Então, seria um pouco nessa linha com o Paulo Freire. Eu tenho uma outra pergunta também que eu gosto muito, o Félix, de colocar aqui para os meus convidados e eu quero também colocar ela para você. No seu ponto de vista, Félix, qual é o seu conceito da vida? Em resumo, o que é a vida para você? A vida para mim é uma continuidade de experiências positivas, negativas e que vai fazendo com que a gente amadureça. E eu acho que, e ainda eu vou além, mais do que o que é a vida, que vida que vale a pena ser vivida? Eu lembro que eu estava num espaço, a gente discutia algumas temáticas e uma pessoa trouxe, eu não me lembro o autor, de um livro que traz essa pergunta, a vida que vale a pena ser vivida. Então, pensando nisso, que tipo de vida? Uma vida de sonhos, uma vida de alegrias, uma vida de tristezas também? Então, são essas experiências que eu considero como vida. Encontrar o sentido da vida para você para você de alguma forma se aproximar ao conceito da plenitude existencial, Félix? Eu acredito que se a gente não encontrar um sentido para a vida, a gente não sai do lugar. Então, a partir do momento que a gente descobre o sentido da vida, eu acredito sim que a gente se aproxima da plenitude existencial e consegue visualizar maneiras de estar cada vez mais próximo dessa plenitude. E, no seu entendimento, o sentido da vida, o sentido da existência humana segue e sempre seguirá na direção do coletivo? Sim. Por quê? Porque a sociedade precisa do coletivo. E o sujeito também? O sujeito também. Porque eu volto a falar que as nossas experiências sempre se dão a partir do outro. Então, a coletividade é algo muito importante no nosso dia a dia. Para que a gente consiga crescer e para que a gente consiga também ajudar o próximo. Enquanto a gente ficar, e aí eu vou voltar lá para a primeira pergunta do primeiro bloco, enquanto a gente ficar pensando só no nosso mundinho, a gente vai continuar polarizando as discussões. A gente precisa sempre pensar no coletivo. Nesse sentido, você acha que a sociedade tomou ou está tomando um sentido errôneo da existência, Félix? eu não diria que está tomando um sentido errôneo, mas eu acredito que a gente passa por alguns ciclos. E nós estamos num ciclo de algumas decisões equivocadas, algumas decisões que vão ampliando essa discussão individual, que vai ampliando e vai fazendo com que as construções do sujeito sejam sempre superiores à construção coletiva. Compreendo, compreendo. Sabe que o nosso tempo, ele sempre, eu sempre digo isso aqui, ele sempre caminha muito mais rápido do que a gente deseja, e nesse sentido, Félix, eu já quero te agradecer pela presença e dizer para você que, mesmo sendo muito rápido, foi muito nutritivo esse papo, e eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu vou recordar a palestra do Irineu Toledo, que foi algo que me chamou muita atenção, que foi quantos anos de vida, você falava do tempo, e eu me recordo que ele falava, não sei, eu tenho 20 anos pensando sempre para frente, não para trás. Então, acho que pensando para o futuro, pensando, acho que a gente precisa refletir cada vez mais e ter espaços que favoreçam essa discussão coletiva e de pensar as minhas atitudes para com o outro. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo pelo programa. Obrigado. E também queria comentar, pensando nesse espaço de compartilhamento de experiências, na semana que vem, no dia 25, a consultoria Mandala vai fazer o primeiro encontro de educadores sociais. Que bacana. vai ser no mini auditório do Colégio Dom Bosco, em Americana. E, se alguém tiver alguma dúvida, quiser acessar a programação, no site consultoriamandala.com.br ou o telefone pode me ligar DDD 19 9 7403 5323. Primeiro encontro de educadores sociais. Então, a proposta é compartilhar experiências desses profissionais que atuam no terceiro setor. Nas organizações da sociedade civil, nas ONGs. Já tem nomes confirmados que você pode compartilhar aqui? Na mesa principal, o Odair Marx, da Unicamp, e o professor Francisco Evangelista, que já esteve nessa cadeira. Os dois vão falar um pouquinho sobre a história da educação social no Brasil e o reconhecimento da profissão do educador social, que vem tendo esse debate no Senado, na Câmara, de reconhecer enquanto profissão. E depois, a segunda parte, nós temos, então, o professor Fabiano, também, que trabalha com comunicação não violenta, para falar sobre a linguagem do educador. Cristina Pereira, que vai trazer e vai falar um pouco sobre o papel do educador social. E, por fim, o Alexandre Aguado, que está fazendo doutorado na Espanha, para trabalhar a conscientização social e crítica na educação no século XXI. Então, ele vai trazer uma visão ampla da educação a partir de algumas experiências, como na Finlândia, que vai trabalhar a criticidade dentro da educação. Então, são essas pessoas. e aí, nós temos, vão ser três mesas de debates na segunda parte da atividade e quem for participar escolhe uma delas. Maravilha. Félix Sirianes, mais uma vez agradecido, obrigado mesmo pela sua participação e volte sempre a casa, sempre que possível. Muito obrigado, Anderson. Até mais. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Esse conteúdo também será reproduzido no próximo domingo pela Rádio Brasil a partir das nove e meia da manhã. Um forte abraço e até mais. E aí